Galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artub e no vídeo de hoje já temos um novo deck que apareceu no primeiro dia de jogo depois do balanceamento que é um deck, aparentemente uma novidade né, é um deck novo e eu quero trazer ele pro canal porque é o deck mais que tá aparecendo com vitórias e justamente com duas das cartas que foram buffadas, eu falei que essas cartas iam aparecer bastante e já começou isso Olha só rapaziada, é o 3.3 de morteiro com goblin com dardo, patife e os guardas, os guardas vem aparecendo demais porque ele consegue defender até de maneira fácil a rainha né também quase que todos os campeões e aí os guardas estão encaixando em muitos dos decks Esse deck aqui galera, olha isso mano, em cima de 2.294 vitórias foram 59.3% de vitórias, isso ali ó, mostrando pra vocês que tá no primeiro dia apenas de push né Aqui com 40% de derrotas, 1.6, 1.571 jogos, totalizando 3.868 jogos só no primeiro dia na utilização desse deck Vamos ver agora o que que tá ganhando mais esse deck aqui e o que que ele está perdendo Olha aí galera, logo de cara temos 74.7% pra cima de corredor 2.6 contra 25.3 Vocês vão reparar que não são tantos jogos assim que dá pra mostrar por aqui, mas ainda assim são jogos que tá acontecendo nesse primeiro dia né Ali contra esse porcos com terremoto e rainha, 60.5% contra 39.5% ali com 86 jogos apenas Contra o log bait tradicional temos ali 69.2% apesar que nem a Samertewash que pode colocar aí até mais se bobear Porque realmente o morteiro contra log bait é duríssimo aqui, ainda tem tronco, bola de fogo, ainda tem ali o goblin com dardo Que atrapalha muito aí o cara do log bait também Aqui contra o deck de balão 56.4, eu achei que não teria counter aqui desse deck Mas finalmente apareceu aqui ó, 33.4% Uma P.E.K.K.A. RAM né, uma P.E.K.K.A. com domadora Em cima de 33 jogos apenas, ou seja, isso pode vir mudar né Então a gente pegou fresquinho esse deck logo de cara nas primeiras partidas que tá acontecendo com ele no primeiro dia 64.1% ali contra o deck de P.E.K.K.A. muito bom ali, tá fluindo contra o deck de P.E.K.K.A. demais também Contra o deck de porcos recrutos, olha isso mano 39 jogos foram quase 80% das vitórias Isso simplesmente é absurdo Se olhar que os porcos com recrutos é um dos decks mais fortes também da temporada Aqui outra P.E.K.K.A. RAM, mas dessa vez aí em cima de 30 jogos Foram 15 vitórias pra um lado, 15 vitórias pro outro lado Contra o deck de corredor com relâmpago, 61.3% né Teve 31 jogos apenas ali Contra o deck de Gigante Elétrico, 90% contra o Gigante Elétrico Mas óbvio, foram 20 jogos, não foi tantos jogos Mas eu acho que ainda assim é bastante cauta e realmente dá pra ganhar Mas, o Gigante Elétrico aí cara, não conseguiu ganhar e ganhou 10% só Se é louco Aqui contra o deck de X-Besta também é um deck duríssimo Os guardas ajudam muito pra Tiff também Mas aqui nesse caso eu acho que tá meio errado São só 15 jogos Se for num nível bem altíssimo aí Dificilmente o deck de X-Besta perde Pode reparar que com o Espírito de Gila aqui já mudou Não foi nem por conta dos Espíritos não Foi só de repente ali, match mais evoluídas assim Podemos dizer né Então ficou 50-50 Mas no geral vai ser um 60-40 aí pro deck da X-Besta Aqui embaixo ficou esse pecão aqui com o Veneno Dessa vez aí sim com vitórias sobre esse deck de Morteiro 46.7% apenas né É quase que um empate técnico Mas são só 15 jogos Vem muito aí de estatística sobre esse deck ainda pela frente Coisas que você pode tá colocando nesse deck também Opções pra você de uso Tem já de cara ó Apareceu bastante coisa Primeira delas é a gangue no lugar ali dos guardinhas Outra opção é com o canhão ali O carrinho de canhão, perdão né Mas aí sai o Goblin com o Dardo Aí volta pra um deck antigo do meta passado O Goblin com o Dardo aparece nesse meta atual Dominando mais Ele tá realmente bem fortão né Principalmente ali depois que ele foi balanceado E os Patifos, as Patifos aí também tão ajudando muito né Agora que elas tão mais rápidas Aqui embaixo tem a utilização com o Barril de Bárbaro Mas também tem a utilização com a gangue né Saindo os lanceiros do deck E se você reparar depois vai ficar intercalando Até mesmo com a entrada do Esqueletinho Mas Espírito Elétrico Aí esse deck fica super cycle Fica muito rapidão Sai os guardas aí entre os Espíritos e o Esqueletinho né Caramba mano Deve ficar bem rápido esse deck dessa maneira Ali embaixo você vê a entrada do Príncipe Mas aí volta a ser um deck do meta passado também A Patifo ali Os Patifos na verdade tão bem forte Depois vai intercalando entre eles Vamos ver os jogadores que mais estão bem colocados até o momento Lembrando que a temporada acabou de começar Então os primeiros jogadores ali Fão com 7.200 no máximo Acho que nem isso Não tenho certeza Mas aqui o primeiro deles ó É um asiático Com 6.913 troféus Então ele tá bem altinho ali também O jogador Boys aqui ó Outro asiático 6.855 O jogador Monaca Na terceira colocação Com 6.780 Nesse momento Olha quem tá utilizando esse deck galera O Morten O pro player alemão ali Com 6.755 E aqui na quinta colocação O Zumish Com 6.716 troféus Vamos lá então galera Vamos pro que interessa Primeira partidinha aqui com esse deck Pegamos o Super 5 Level 3 Não é Level 667 Eu já vou começar aqui com o Bano O Mineiro Beleza Vamos colocar isso aqui Talvez esse corredor não bata hein É Não sei se vai bater Tá Não bateu Isso foi bom hein Vamos colocar esse Goblin com o Dardo aqui Pra fazer a boa Pra cima de Daquele Mago Elétrico E também Aquele Servidos Será que bate? Não Nossa mano Não bateu Excelente Cara Consegui segurar os dois lados Deu um primeirinho dano Logo de cara lá no nosso oponente E agora a gente vai ter que dar uma esperada Esse Cavaleiro provavelmente vai estar batendo né Tá Tudo bem Aquele corredor que não bateu Foi esse Cavaleiro agora Vamos mais uma vez Atacar forte ali com o Morceguinho Já vou preparar o Morteiro aqui Recuado Se por acaso a gente precisar Talvez ele venha de corredor Só um Tronquinho aqui na Maciota Já que ele acabou de gastar a Gang Vou colocar isso aqui Isso aqui Olha como é que esse Goblin com o Dardo Tá rapidão mano Vou tá colocando o Mineiro ali Pra esse Goblin com o Dardo ir junto Morceguinho aqui na Maciota Tronquinho ali naquela Naquela Gang A gente mudou de lado Por que que eu mudei de lado galera É bem interessante essa questão aqui ó Porque como ele tá atacando o corredor desse lado Vai ter alguns momentos Que eu vou tá colocando Esse Morteiro pra defender aqui na ponte E vai ser difícil eu colocar pra esse lado Então é melhor eu tá defendendo Esse Morteiro pra cá Tá vendo Então essa vai ser mais ou menos a ideia Bom Nosso oponente aí não fez nada por enquanto Vamos colocar o Patifão aqui Agora sim finalmente aí Veio o ataque dele Vamos colocar Olha como é que os Guardinhos defendem muito bem esses Tá Cara é o seguinte rapaziada Vou pressionar Justamente pelo fato dele ter Gastado ali Vou colocar esse tronquinho aqui Eu até imaginei que ele fosse dar uma Gang Beleza Essa Patifinha vai fazer a boa Eu decidi mudar de lado né Pra Pra ir com o Mineiro lá Na real Eu queria manter aquele lado ali né Mas tudo bem Vou colocar o Goblin com o Dardo aqui Já que a gente já tomou um dano ali Não tem tanto problema assim Esse Goblin com o Dardo vai fazer a boa Pelo menos era a intenção Vamos colocar os Patifos por aqui Morteiro avançado ali Pode ser bom esse Morteiro agora finalmente pra dar um dano Como ele gastou galera Olha o que que eu vou tá fazendo Eu vou tá colocando o Mineiro Mais o Tronco Vou tá colocando os Morceguinhos por aqui Belezura Mais o Mineiro lá em cima Olha como é que esse deck cicla tão rápido Cara impressionante Beleza Vou colocar isso aqui Pra segurar a onda Olha como é que esse Morteiro avançado tá incomodando Por isso que eu queria ir daquele lado lá Mas tudo bem Eu só tô Eu só Nossa mano Dei um misclick aqui Quase me complica nesse jogo Com isso eu vou perder uma rotação De ataque Beleza Chamei a atenção Vou colocar isso aqui Pronto Pra esse Corredor não bater E mais uma vez a gente ataca Dessa vez eu não vou dar valor pro Mago Elétrico dele Não vou dar Morcego junto Beleza Vou colocar por aqui Vamos dar um Tronquinho nisso Muito bom Muito bom Olha o Morteiro Será que bate uma vez? Beleza Fiquei esperando um pouquinho Pra ver o que ia rolar Pegou ali nos É só uma Fire Defensivo aqui Beleza Mineirinho aqui na Tranquilidade Cobre com o Dardo defendendo Mano Olha o poder de defesa Que tem esse deck E o poder de ciclo Que ele tem Eu tô muito curioso Pra saber quais cartas Que eu mais usei nessa partida Se foi o Mineiro O Morteiro Eu usei demais também Ele usou muito Corredor Sério mano Eu tô bem curioso Olha só rapaziada A quantidade Absurda de Mineiro Que eu usei Eu usei 11 vezes o Mineiro O Morcego Foram 10 vezes O Goblin com o Dardo Que pega um valor tremendo Nessa partida Foram 10 E por incrível que pareça Eu usei apenas 3 Bolas de Fogo O nosso oponente Ele usou 8 Corredor E também 8 Mago Elétrico Porque sempre ele tava defendendo O Mineiro Com o Mago Elétrico Isso foi uma coisa ruim Você repara Que sempre que ele Se ele tivesse a Gangue Na rotação Pra defender o Mineiro Seria muito melhor Porque ele defenderia 3 com 3 Também cara Ele teve um uso muito grande Desses Bárbaros de Elite E aí ele usou Uma vez a mais Do que os Patife Porque a hora eu tava Defendendo com o Patife A hora eu tava Defendendo com os Guardinhas Também usei 10 vezes o Tronco É uma carta que Se você reparar Ele usou só a Gangue 7 vezes E por que o Tronco foram 10? Porque o Tronco Ele pega também E em valor em outras cartas Como por exemplo Os Bárbaros de Elite Ajuda muito a ganhar tempo E isso aí em vários momentos Da partida eu precisei Ganhar esse tempo aí Pra gente conseguir ali Com o Goblin com o Dardo Terminar de limpar Alguma coisa nesse sentido E também aí Defender o Corredor dele Com o Tronco Sem deixar o Corredor dele Bater na minha turma Vamos lá então galera Segunda partida Com esse deckzinho Que eu tô adorando Sério Quando é rápido assim E bom Consistente Eu curto demais Vamos começar fazendo Aquele ataque maroto De Morceguinho Mais Mineiro Vamos ver se rola Vamos colocar aqui Um Patifão E já vamos dar Também um Tronco Pra essa Domadora Não pegar na nossa torre Beleza Ele usou ali Uma boa Bala de Fogo Inclusive Mas a gente vai Colocar os Guardinhas Por aqui Belezinha Tranquilidade Vou dar uma concentrada Porque Domadora Vai ser meio chatinho Da gente fazer alguma coisa Rapaziada Bom Ele tem Ele tem a Fire Ele tem também O Barril de Bárbaros E vamos ver O que ele vai ter Pra esse Morteiro Provavelmente ele vai dar Ou um MK Ou uma P.E.K.A. Beleza Beleza Será que ele já vai usar o poder? Beleza Já que ele usou o poder A gente faz isso aqui Coloca isso aqui Muito bom E por enquanto A gente não vai colocar nada Porque a gente vai precisar Só da Fire Pra levar aquele Arqueiro Mágico A Patifinha ficou viva É excelente Fez ele gastar Aquele Mago Elétrico dele Muito bom também Eu vou colocar esses Morceguinhos Aqui no último segundo Só pra gente juntar LX Porque se eu coloco Os Morcegos muito rápido É um cara inteligente Em relação a quantidade De LX que eu tinha Eu já colocava rapidamente Uma Domadora do outro lado Então eu demorei O máximo possível Pra ele não entender Que eu tava com Com pouco LX Por enquanto Por enquanto tudo tranquilo Talvez ele Ah, ele veio aí com Um Barril de Bárbaros Então a gente Não quer tomar esse dano Eu já vou colocar o Mineirinho lá Provavelmente ele vai estar dando uma bandida Como ele vai vir com o Cavaleiro de um lado? Opa Colocou o Pecão, hein? O que é isso, hein, galera? Colocou o Pecão ali pra jogo Será que ele vem com o Domadora? Beleza Beleza Vamos colocar isso aqui Uma boa Fire ali Não faz mal a ninguém Isso aqui também Tá A Pecão eu acho que não bate Não tem problema A gente tomou um hitzão da Pecão Eu jurava que ela não ia bater Mas acontece, né? Acontece Belezura Vamos colocar esses Guardinhos ali pra ajudar Olha o Goblin com Dard Fazendo a boa Beleza Eu já vou forçar o Mineiro do outro lado Pra gente quebrar o combo dele Porque senão ele só ataca Até amanhã Vamos colocar o Mineiro Vamos colocar o Patifão por aqui Pra defender esse Mago Elétrico na volta Ele vai usar o poder Provavelmente Belezura Essa Domadora vai dar um hitzão na torre Vamos colocar isso aqui Se ele der o Mago Elétrico Eu vou ter o valor ali Pegando a Fire nos dois Isso é bom Vou esperar a Bandida também Ajudar aqui A chegar Beleza Conseguimos aí Parar tudo isso Só um tronquinho aqui Vamos colocar o Mineiro Vamos colocar o Mineiro lá em cima Beleza 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 Vou colocar os Guardinhos em cima Aqui Morteirinho Morteirinho cansado Morteirinho cansado Bom tronco Beleza 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 Mais um Morteirinho por aqui Beleza Vamos colocar o Mineiro 100% aqui Sem nenhum erro de jogo Todo o momento ali Eu consegui defender Todas as ações do nosso oponente Se eu não me engano Todas as cartas dele é no nível máximo Também Vamos ver isso junto Vamos ver como estava essa matchup Olha aqui rapaziada Como é um deck novo Parece que todas as cartas Não tem uma matchup Para ser fundamentada Mas ele mudando uma das cartas do deck Provavelmente no deck do nosso oponente Ele deve mudar alguma coisa Até para um Mega Cavaleiro Alguma coisa nesse sentido Passa a ser 15% apenas Para a gente Em cima de 13 jogos Só que essa aqui Que eu vou levar mais em consideração Galera Na mudança de duas cartas 49% Contra 51% Eu acredito que nessa matchup Eu tenho uma leve vantagem E essa vantagem pode ser gerada Tipo um 53% Um 55% Nesse sentido Apesar de que o nosso oponente Pode ser que ele Aproveite mais De algumas cartas Como principalmente Esse Cavaleiro Dourado dele Como eu falei para vocês A grande maioria das cartas Ele era nível 14 Somente o Cavaleiro Dourado Era no nível 13 Mas vocês viram Que não muda tanto assim Porque o mesmo nível Já mata a Patifinha E se ele aproveitasse melhor Desse combo de Cavaleiro Dourado Mas Domadora Pode ser que ele consiga passar Mas jogando certinho Como eu fiz ali É muito difícil Essa P.E.K.A. Ter valor na partida É bem complicado ali Ele também chegar com essa Domadora A gente conseguiu sempre Dar muitos danos de Mineiro também Aproveitando sempre De Morteiros de Re 4 E com isso eu ganhei esse jogo Beleza galera Vamos lá para o próximo jogo Então God Hand É o nome da fera E temos o Morteiro Cara eu curto muito Começar com o Morteiro Só que o Morteiro é aquilo Você não defende ele O primeiro Morteiro Você sempre espera Para ver o que ele vai jogar Se ele vacilar Tipo agora assim Aí sim você pode Estar defendendo esse Morteiro Mas Pelo menos Era a tentativa De defender o Morteiro Mas tudo bem Se o Príncipe bate ali Na minha No meu Mineiro Vai ficar muito bom Só que não bateu Bom Qual que vai ser a ideia Eu quero tirar de campo Os meus morceguinhos Porque ele tem a Bruxa Mãe Então eu já vou colocar Os morceguinhos aqui Para sair de campo E não ficar na minha rotação Porque ele pode ficar preso Na minha rotação E isso é um problema E agora eu vou esperar Um pouco mais Da 10 de elixir Beleza Ele colocou o P.E.K.K.A Eu vou colocar esse Morteiro Na mesma direção Da P.E.K.A dele Só para ver se a gente Causa algum tipo De estranheza Aí para cima dele Beleza A gente tem ali Um possível dano A mais naquela torre Vamos colocar o Goblin Com o Dardo aqui Patifão aqui Muito bom Olha o poder Que o Goblin com o Dardo Está tendo Nessa partida Já vou colocar O Mineiro lá em cima O Goblin com o Dardo Simplesmente saiu Limpando tudo Olha isso Belezura Vou colocar o de morceguinhos Aqui Torcer para ele Não ter a Bruxa Mãe Para cima dele Beleza O Mago já matou Isso foi bom Isso não foi ruim não Cara A partida está muito bem Caminhada Eu não sei ainda A condição de vitória dele Pode ser que seja Outra Domadora Vou colocar aqui um Pode ser que seja O mesmo deck Da partida passada Só que com algumas diferenças Também tem isso Ou sem Uma condição de vitória Eu vacilei muito Ali Coloquei os Guardinhas Errado Mas tudo bem O Morteiro segue Batendo O Morteiro Vai levar aquela Turre Mas tá bom Cara Tá bom Não posso Reclamar Colocar isso Aqui Excelente Ele tinha um Zap ali escondido Então a gente Coloca agora O Patifon Patifon Mano Olha que domínio De partida Mesmo Tendo uma diferença De nível absurda Até este Sem esse deck Galera Já vou com o Morteiro Do outro lado Vamos ver qual Que vai ser a dele Com esse Morteirinho Indo pra lá Mano Olha como é que O Morteiro incomoda Demais ele Impressionante Como esse Morteiro Incomoda muito Ele O melhor Aqui tentando Um Predix Na Bruxa Não foi na Bruxa Mas já tá valendo Igual Olha essa Defesa Rapaziada Olha isso Mano Olha isso Olha isso Galera Mais um Morteiro Não vou nem Querer levar Aquela torre Agora Pior que vai levar Cara Olha o domínio De jogo Que a gente teve Pra cima De uma P.E.K.K.A Que a P.E.K.K.A Tá fortíssima Na temporada Esse deck Realmente tem um potencial Absurdo Se você souber Usar ele E principal Se você usar Bem o ciclo Desse deck Olha só Rapaziada Analisando Que tem duas Diferenças De carta Aqui Aí sim A gente tem 95 jogos Nessa matchup E aparece com 39% Contra a gente No caso 39% De vitória Pra gente 60% Pro nosso oponente 1% Deve ser De empate O que acontece Rapaziada Nesse deck Ele acabou juntando Muitas coisas De maneira errada Como por exemplo O príncipe das trevas Mais o cavaleiro dourado O caçador Mais a bruxa mãe E mais o mago elétrico Tá tudo errado Se ele tivesse Com um deck Padronizado De barril de bárbaro Domadora Ou até mesmo Um ariete Meio colocado De alguma forma Aí sim A gente teria Essa matchup Que tá aparecendo Com 39% Contra 60% De 95 jogos A questão É que o nosso oponente Ele não tem condição De vitória E o que acaba acontecendo Eu tenho Uma carta Que responde Cada carta dele Se você reparar Olha só Ele tem o zap Que mata Meus morcegos Aí se anula O goblin com dardo Ele não tem resposta Ele tem que dar uma fire Isso é muito ruim Porque a troca Sempre vai ser positiva Pra mim Os meus guardiões Pra peca dele É terrível O mineiro Eu consigo sempre acertar A torre ali Ele tem que gastar O mago elétrico Com isso eu posso dar uma fire Seja ali na bruxa mãe Ou seja até mesmo No mago elétrico também Esse caçador é muito lento E meu deck é muito rápido Então esse caçador Não vai ter uma função Tão grande assim Nessa partida Porque quando ele Mira no morteiro Ele mira de longe ali E ele não bate tão fácil A peca também é a mesma coisa Ela não tanca por muito tempo Quando ela chega próximo No morteiro Aí o morteiro passa Bater na torre Foi isso que eu fiz ali Na partida E aí quando ele chega perto Mas ele não encosta Essa peca ali no morteiro Eu coloco os guardinhas E ele meio que fica sem ter o que fazer Então cara Literalmente eu tinha Todas as respostas Pro deck dele E isso porque o deck dele Tava ali montado De forma errada Olha a importância De você usar decks metas Nesse momento Se ele tivesse ali Com deck meta Ele teria 60% De vantagem contra a gente E possivelmente Poderia ganhar um jogo Bom então é isso rapaziada Deixa nos comentários O que você achou desse deck E me digam Qual outros decks Que você viu surgindo Também nos comentários Pra eu estar trazendo Aqui no canal Lembrando que esse canal Não foi feito pra pedir O seu like E nem a sua inscrição Rapaziada Você só vai fazer isso Se você realmente estiver Curtindo o conteúdo Então a hora é agora Beleza? Espero que vocês tenham gostado Galera Eu vou ficando por aqui E te espero no próximo vídeo Com papel e caneta na mão E te espero no próximo vídeo E te espero no próximo vídeo E te espero no próximo vídeo